Tem notícia boa, Alex? Tem. Nesse vídeo vou procurar ser bem rápido para trazer três notícias super importantes. Dinheiro, vale gás e mãe solo, mãe chefes. E lógico também do recheio do bolo. Décimo terceiro do Bolsa Família. Atenção Brasil, hein? Atenção, atenção Brasil. Próxima segunda-feira, dia 25 de março. Segunda-feira, dia 25 de março. Qual é a novidade, Alex? Vocês lembram que eu tinha dito que as mães solo, as mães chefes, terão direito a receber 300 reais? Mães hoje que recebem 600, com esse novo auxílio, vão passar a receber 900. Mães que hoje têm alguma criança menor de 7 anos, que estão recebendo 150, com 600 o Bolsa, 750, com os 300 vão receber 1.050 reais. Agora vai ter uma seleção, tá? São 100 mil mães, mães solo, cuidadores, tios, enfim, tias, avós, são aqueles que cuidam. E aí, segunda-feira, o anúncio será feito, o lançamento será feito. Bora trazer as informações a partir de agora. Primeiro, bora logo dar uma geral aqui nessas manchetes, né? Eu já vi muitas notícias, muitas notícias, muitos sites, e eu tinha dito, eu falei, gente, tinha muita gente, inclusive, anunciando, dizendo, ah, Alex tá ficando maluco com essa questão, lutando por uma causa que não vai sair do papel. Eu disse, olha, vai sair sim, e agora, na segunda-feira, será feito o lançamento. Agora, e o dinheiro, hein? Será que sai já agora no mês de abril? Acredito que sim. Então, hoje, quem recebe 600, quem tem criança menor de 6 anos, passa a receber mais 300, ou seja, 900 reais. Tá vendo essa aqui? Essa aqui é a governadora lá de Pernambuco, a governadora Raquel Lira. Olha aí, gente, as manchetes que estão rolando, ó. Programa Mães por Pernambuco será lançada na próxima segunda, dia 25 de março. Outro site diz, Raquel vai lançar o Mães de Pernambuco na próxima segunda. E por aí, vai. Outro site aqui, olha, deixar bem claro, o programa Mães por Pernambuco será lançado na próxima segunda-feira, dia 25, promessa de campanha da governadora Raquel Lira. A iniciativa vai beneficiar mais de 100 mil mães, mais de 100 mil mulheres. Pois é, gente, valores, né, ou valor especial para as mães solo é verdade. E a pergunta que não quer pagar, que não quer parar, né? A pergunta que não quer calar. Essa é a questão certa. Será que ela vai lançar também já o calendário do DSTC, do Bolsa Família? Um milhão e meio tem direito, um milhão e meio de pessoas. Então, bora trazer os detalhes. Lembrar também, gente, olha, atenção, hein? Uma segunda chamada aconteceu da jornada do estudante, né? Do Bolsa Estudante, aquele programa pé de meia. Tinha muitas mães que foram acessar o aplicativo nos primeiros dias e não estava aparecendo o CPF. Eu disse, ó, se necessário for, vá no Crais. Se necessário for, vá na escola. Se necessário for, refaça e baixe mais uma vez o aplicativo e tente em outra data. Não aconteceu isso? Deu certo. Muitas mães já comemoraram e disseram, olha, isso deu certo. Do jeito que você falou. Fiquei muito feliz, tá? Dois milhões e meio de estudantes já vão começar a receber duzentos reais já na terça-feira, próxima terça-feira, dia vinte e seis de março. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Fiquei muito feliz, tá? Bora lá, gente, falar sobre essa graninha aqui. Atenção, grana boa. Atenção, atenção, Brasil. Segunda-feira, dia vinte e cinco, a governadora de Pernambuco, a senhora Raquel Lira, vai lançar oficialmente o programa Mães por Pernambuco. Alguns chamam Mães de Pernambuco, mas Mães por Pernambuco, uma das suas principais promessas de campanha. Vocês lembram que o presidente Lula, assim como a governadora Raquel Lira, prometeu o Bolsa e o Internet? Quem está lembrado que o presidente Lula prometeu? Vai ter um debate. Estamos aguardando a qualquer momento. Olha, anota aí. A qualquer momento. Você sabe que o governo Lula, né? A popularidade está em baixa. Vários sites aí estão anunciando. Houve uma pesquisa recente que o governo Lula está em baixa. A popularidade está em baixa. O presidente Lula fez uma reunião às pressas com os seus comandados, com os seus ministros, dizendo, olha, poucas palavras para trabalhar, gente. Precisamos subir essa popularidade. O nível de popularidade está em baixa. E é nesse momento que a gente está cobrando. Presidente, acelere as pessoas que estão bloqueadas. Hashtag desbloqueio das pessoas que estão bloqueadas. Tem muita gente que segue rigorosamente, que ainda está bloqueada. Faça um mutirão, faça força-tarefa. Não vão lançar agora o tal da inteligência artificial? Para quem não sabe, são 13 regras. Oito regras e cinco critérios. Treze, né? Que o governo vai tentar acelerar o uso dessa nova ferramenta que é a inteligência artificial. Então, ajuda também as pessoas que estão bloqueadas. Tem muita gente aí que já deveria estar de volta, como foi feito, por exemplo, com regras de proteção. Quem entrou na regra de proteção e está recebendo a metade? Eu disse, se você não concorda, vá no CRAS, refaça a atualização e aguarde. Resultado, muita gente nesse mês de março já me confirmou que voltou a receber o valor integral. Então, fique atento. Próximo mês de abril teremos mais famílias que vão sair da regra de proteção e vão voltar a receber o valor integral. Mas, para que isso aconteça, você tem que ir no CRAS, refazer a atualização, isso se você não concorda de estar recebendo a metade. Porque erros acontecem. Então, muita gente já voltou a receber o valor integral. Bora voltar aqui para as mães-chefes. Atenção, vocês de Pernambuco. Segunda-feira, dia 25 de março, vai ser feito o lançamento desse novo programa. A iniciativa vai prever o pagamento de R$ 300 por mulheres, grávidas, mães, cuidadoras de crianças de até 6 anos, aquelas que são enquadradas como primeira infância. Vai beneficiar 100 mil mulheres com desembolso anual de R$ 360 milhões de recursos do orçamento do Estado. Vocês lembram que eu tenho dito que o governo federal liberou R$ 19 bilhões para o BPC e para o Bolsa Família, para o pessoal de Pernambuco? Olha a grana aparecendo aí, viu? O programa que vem sendo considerado um dos mais significativos da gestão da governadora Raquel Lira foi aprovado no final do ano passado, em 2023, pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. A ideia é que, ao completar os R$ 700 que as mães recebem do Bolsa Família do governo federal, ela chegue a uma renda mínima que lhe deixa fora da linha da extrema pobreza. O lançamento vai acontecer durante uma solenidade no Palácio do Campos das Princesas, em Pernambuco. Um dos diferenciais do programa Mães por Pernambuco é incluir mulheres que atuem como cuidadoras, ou seja, pode ser avós, pode ser tias, pode ser madrinhas ou outras pessoas responsáveis por essas crianças que também precisam ter acesso aos programas de transferência de renda. Essas 100 mil mulheres beneficiadas deverão estar incluídas no Cadastro Único do governo federal e automaticamente enquadradas dentro dos critérios do programa. Então o projeto é ancorado na convicção de que a equidade social e o direito à educação são fundamentais para todos os cidadãos, independentemente de sua situação familiar, diz o texto que foi anunciado. Bem, ainda na justificativa, a nota que saiu, o Poder Executivo expõe que a realidade das famílias monoparentais, as pessoas, as mulheres, as mães solo, especialmente aquelas lideradas por mulheres, muitas vezes é marcada por dificuldades econômicas que podem limitar o acesso a serviços públicos essenciais, incluindo educação e programas sociais. Então, está aí, do jeito que eu falei que iria sair. Teve gente aí, alguns sites, alguns canais, dizendo que não vai sair mais, esqueça disso. Eu fui o único a dizer aqui, gente, aguarde que vai ser lançado a qualquer momento, vai ser lançado a qualquer momento. Está aí, segunda-feira vai ser feito o lançamento, a expectativa agora é que abriu. Acreditamos que abriu seja iniciado o pagamento. Acredito, mas vamos ouvir aguardar oficialmente, ok? Tem umas escritas que dizem, Alex, será que sai nesse mês de março? Seria bom, né? Mas já está terminando o mês, já está muito rápido, mas vamos acreditar que no mínimo começa agora, já no mês de abril. Certinho, pessoal? Alex, o décimo terceiro, como fica para todo o Brasil? Não, gente, todo o Brasil não. Décimo terceiro, todo o Brasil não sai, tá? Está lá, parado o processo, está lá, o projeto está parado. Agora, Pernambuco sim, 1 milhão e 500 mil pernambucanos vão receber o décimo terceiro. A pergunta é, será que a governadora vai aproveitar a ocasião? Então, aqui é a governadora, tá, Raquel Lira, será que ela vai anunciar também o décimo terceiro calendário? Agora para abril, maio e junho? Bora torcer que isso aconteça, ok? Certinho, pessoal? Outra coisa, está de volta o Vale Gás, hein? Mês de abril teremos o Vale Gás. 5,6 milhões de brasileiros vão receber o Vale Gás. A expectativa é que teremos a visita acompanhada de novas famílias, né? Novas famílias, por falar em Vale Gás, você já recebeu o Vale Gás? Sim ou não? Comenta aqui. Quem nunca recebeu o Vale Gás, coloca aqui, ó, hashtag quero Vale Gás já, hashtag quero Vale Gás já. Bolsa e internet, Alex, vai ter uma reunião, hein? Presidente Lula vai fazer essa reunião com seus ministros e aí vai decidir o futuro do aumento do Bolsa Família. Poderíamos ter novidades do Bolsa e internet e também a questão da inteligência artificial. O governo vai usar aí oito regras, cinco critérios, ao todo serão treze mudanças que eles vão pegar no pé de muita gente. Muita gente vai ter que estar com seus dados atualizados. Vacinação em dia das crianças de até sete anos, medição, pesagem, saúde da mulher em dia. Mulheres de 14 a 44 anos na idade fértil têm que ir lá no posto de saúde, deixar tudo em ordem, tudo atualizado e avisar, olha, eu faço parte do Bolsa Família para que elas possam atualizar o sistema, porque é tudo automático. Mães que têm bebês de seis meses, sete meses, nove meses e crianças com comorbidade de cinco anos, o governo está cobrando vacina da Covid-19. Se não tiver, pode ser bloqueado e até cortado. Então, eu não quero ver nenhum inscrito, nenhum inscrito a mim aqui tendo essa dificuldade, ok? Terça-feira já começa o pagamento do programa Pé de Meia. Dois milhões e meio de estudantes já vão receber duzentos reais. Teve muita gente que foi acessar nos primeiros dias e estava dizendo lá, CPF não bate, não entrou, não aguarde, enfim. Só que já na segunda chamada, aí a coisa começou a alterar, né? Muita gente estava igual esse aqui, ó. Essa nossa escrita mandou para a gente, né, dizendo que seu filho estava assim, ó. Seu CPF não foi localizado nos registros de participação do programa Pé de Meia. Se você tem de 14 a 24 anos, participa do programa Bolsa Família e está matriculado no ensino médio público, verifique na escola se já houve envio dos dados do MEC. Estava dizendo que não constava, não constava. Tudo bem, foi o primeiro dia. Quando foi no segundo dia, aí já mudou a coisa. O que foi que apareceu, Alex? Aí já apareceu isso aí, ó. O mesmo estudante, você atende aos critérios do programa Pé de Meia e suas informações estão em processamento pela Caixa. Aguarde o período de pagamento, ou seja, já terça-feira, dia 26, já começa. Se ele nascer em janeiro ou fevereiro, já vai cair R$200, ok? Então, refaça, né, tente novamente, veja a situação. Se tiver algum tipo de problema, eu recomendo sempre você ir no Crais, procurar lá o NIS. Qual o NIS do seu filho estudante, tá? E aí, para você estar atualizado com essa questão, ok? Outra coisa, se necessário, vá até a escola. Procure saber. O meu filho está matriculado nessa escola. Vocês já mandaram os dados do meu filho? Porque eu quero conferir, por enquanto está dando aí, que não consta. Vai lá, procure, tá? E o Caixa Tem, tem que baixar o Caixa Tem para o dinheiro cair na conta do seu filho. Não vai cair na sua conta do Caixa Tem, não. Cai na conta do seu filho. Por isso, é necessário você baixar o aplicativo Caixa Tem, ok? Se não conseguir, vá na Caixa Econômica Federal, tá? Porque lá eles podem resolver o problema, que às vezes dá pendências. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Os dois aplicativos, tanto para Android, para celular, iPhone, iPad, enfim. Vou deixar aqui os links da jornada do estudante para você conferir. Tá certo? Tranquilo? Teremos antecipação, Alex? Agora, no mês de abril, teremos. Quem recebeu em março, pagamento antecipado. Se a sua cidade continua em estado de calamidade pública, então o governo vai anunciar e aí vai ter o anúncio das cidades que terão os pagamentos antecipados, hein, gente? Então, muita gente, de novo, vai ter pagamentos antecipados agora, nesse mês de abril. Vale Gás está de volta e a notícia boa é desbloqueio, né? Hashtag quero desbloqueio no Bolsa Família já. Hashtag quero Bolsa Internet já. Tem muita gente que está com a gente nessa questão. Vamos cobrar o governo. O governo está em queda. A popularidade do governo Lula está em baixa. Presidente, quer voltar a subir? Ajuda a situação do pessoal do Bolsa Família aí, né? Ajuda a desbloquear, libera o retroativo, acelere os processos para que as pessoas possam receber seu dinheirinho tranquilamente. E aprova também o emprego, né? Tem muita gente aí que pode trabalhar. Aprove projetos aí para incentivar o comércio, o varejista, a indústria. Quem contratar o pessoal do Bolsa Família está, sim, de filhos desempregados de 18 anos, né? Seu filho, você tem filho de 18 anos, 19 anos, que quer trabalhar? Está desempregado? Então, o governo deveria ajudar isso aí. Seu marido, de repente, com 50 anos, 48, 52, o comércio não quer contratar porque acha que já não se enquadra no perfil. Em poucas palavras, para um bom entendedor, diz que é considerado velho. Então, o governo tem que abrir vaga para esse pessoal com 50 anos, 52 anos, tá? Tem que abrir portas de emprego para a população, tá certo? Tem projetos lá na Câmara, é só colocar lá para votar. Palavra de hoje, Alex, tem? Salmo 23, palavra poderosa que diz, O Senhor é o meu pastor, o meu pastor, o seu pastor, o nosso pastor. Por isso, nada me faltará. Deitar-me faz viver dos pastos, guia-me imansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que palavra linda, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Deus, tem tudo. Por isso, nada nos falta. Nada, absolutamente nada. Pode estar desempregado, pode estar doente, pode estar passando por perseguição, pode estar sendo injustiçado, mas quem entendeu sabe que a justiça vai acontecer e na hora certa, no momento certo. Amém? Por isso que eu sempre faço questão de dizer aqui, ó, eu e minha casa já servemos ao Senhor. E você? Eu e minha casa já servemos ao Senhor. Deus nos ama tanto, tanto que deu seu único filho unigênito para que todos que crescem nele fossem salvos. Tá? Todos. O Senhor Jesus pagou um preço que ninguém poderia pagar. O sangue carmezim. Foi humilhado, foi cuspido, foi crucificado por um preço que ninguém conseguia pagar. Foi o único. Por isso, João 14,6, Jesus diz que eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Ou seja, por Jesus Cristo. Fica com essa palavra. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Participa de algum grupo do WhatsApp, pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Amém? Fica com essa palavra, tá? Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. Confie sempre no Senhor. Nada de confiar em homens, em políticos. Não. Maldito homem que confia em outro. Confie no Senhor. Esse sim é digno de honra, de glória, de louvor. Ao nosso Pai que é Ele, ao nosso Pai maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Pega esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, tá? Ó, eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. Eu também tô na rádio. O endereço tá aqui embaixo. Azul destacado nos primeiros comentários. Nos primeiros comentários. Rádio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com, ok? Então, ó, atenção, hein? Notícia boa. Finalmente, do jeito que eu falei, vai sair os 300 reais. Lançamento agora, segunda-feira, dia 25 de março. Bora saber as regras. Se o pagamento sai em abril, quem sabe agora em março, né? Seria melhor ainda. E o 10 terceiro, ô, seria bom agora, né? Então a expectativa é grande. Teremos novas vagas, desbloqueio, retroativo no Bolsa Família e o Vale Gás, hein, gente? Agora em abril, tá? Terça-feira vai começar o pagamento do Pé de Meia a todos os estudantes. Deus os bendiga, Deus abençoe a cada um. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.